Escuta, escuta mesmo 20 minutos Gente, tudo bem com vocês, pessoas lindas? Joga com vocês, aqui é o Pet Noce Gente, beleza com vocês, Pet Noce, Fiana, né? Estou aqui outra vez, faz tempo que eu não gravei vídeo aqui em março, né? Tempo, né, gente? Hoje estou meio deprimido, sabe? Hoje essa loja aí fez uma bagunça aí ontem, né? Até eu estou fazendo os foguetes igorinha que apareceu, né? Então tá. Aí eu fui com o Zabu, né? Saí com o Zabu pra comprar algumas coisas pra ele, que ele quer E a mulher não deixou E aí fiquei com medo de entrar lá de novo de Tati Né? Olha lá, com o Tati quer te matar, viu? Com a mulher lá, né? Com a mulher lá, fez um tona pra mim lá Deu carão pra mim, sabe? Deu um carão lá pra mim Não posso entrar na loja, só fala de respeito Fala de respeito com os mais idosos Eu tenho cabeça branca, eu tenho bigode branco, tu entende? Não! Eu sou idoso aqui Savela entende Tá vendo que eu sou idoso? Respeto os idosos pra quê? Então tem que não ter ideia Esse mercado aí que tá liberado, né? É, gente Respeto os idosos, sofre, né? Então tá Não se preocupar não, irmão Então Gente É nossa, as vezes agora, né? Né? Hoje é sábado, né? Sábado Tá bom? Hoje é sábado Dia de alegria Né? Os meninos fizeram prova aí Chegaram prova no GPA O Azulão tá fazendo prova O Kaki tá fazendo prova O Izaburro também O Tchum morreu com coronavírus Quem sabe? Né? Então tá Gente, vamos falar aqui agora Sobre os insetos, tá? Sobre os insetos agora Que o dinheiro paga menos que o remédio Né? Remédio Paga menos que o dinheiro, né? Mas a condição, meu filho Tá muito cara Queria comprar um remédio lá Não sendo um tacado Não é um tacado não Tacado não Não é um tacado panda não Eu quero ir em outro lugar Essa coisa velha não Eu quero ir em outro lugar Sabe? Comprar essa coisa de barata Esse remédio Quem me passou Foi o xerife do Gomes, tá? O xerife do Gomes Passou pra essa piscinha E ele me mostrou Remédio de barata E a gente vai lá Mas tá Te dá pra comprar esse remédio Vai fechar tudo Te... Vai fechar Né? Vai dar nove horas Então O irmão tá dormindo Os amor falam aqui pra mim Que pensou que ele tava dormindo, né? Acordou? Que viu um barulho dele aí Com os bichos dele Não, tá dormindo Não tá agora Não há nove horas Vai dar Já oito e meia já Vai dar nove horas já Então o irmão tá dormindo Né? Seu por causa disso, né, gente? Desempenho, né? Pra comprar remédio mais cedo Mas precisa gastar muito dinheiro, né? Gasta nossa folia, né, gente? Nossa folia tem que ser Já gerada nesse mundo Pra quem gasta dinheiro Pra quem Vem de açougre, né? Então Veneno pra barata Compra mais Não aparece mais Porque tanto aparecer barata grande Os quadros meninos Também parecem Um dos baratos também É muito barato Um quadro de piscinha Pode ser ficar indicado com isso No quadro do azulão Do azulão E do kaki Meu Deus Se nem falar Esse boboleta, né? Parece barata Barata pastinha Com as pitinhas lá A gente mata barata Quase fica Quase multida de barata lá Morta Parece um azelo Não tem rouro aquilo A gente nem mata Mata o que quer Vai matar Pega um chinelo Mata, mas não resolve Não tem remédio mesmo Botar na colher Botar na porta Botar na escada do banheiro Tá bom Não adianta jogar essa bicha Na descarga E dar a descarga E dar a descarga Até morrer Na privada E dar a descarga Não adianta fazer isso Porque elas aparecem Tem noção Não adianta botar ela Na vaso Para dar a descarga Para dar a descarga Porque as bicha morrer Dar a descarga E dar a barata Porque elas aparecem Tá dando controlada de cabeça Isso é trabalho Né? Isso De sossego Esse menino também Tem vergonha O azulão Teve massa vergonha dele De deixar os tênis dele Cheio de chulé A meia guarda alheia Fedendo A meia fedendo A meia guarda roupa Isso É desengano Isso Dá a barata Dá a barata meia Não se faz com as dessas Tchum Essa porquera sua Deixa a meia Para lavar Tirar esses fedor O azulão Têm essas mania Mania miserável Os aboiam É mais triste que você Gente Vocês não prestam O Otis não está aqui Vocês ficam Dizendo Meu Deus do céu Meu Deus Que negócio é esse? Ó o povo já fazendo Barulho lá Ó já tava vendo O povo fazendo barulho Naquela festa lá Que panda véi Onde eu sofri Então tá O pessoal ficou me olhando lá Como se eu fosse burutu O Zabu só com raiva lá Esse pessoal Não vou botar a boca No meu bichinho não O Zabu nunca Vou botar a boca com eles Pensou se o Zabu fosse preso? Pensou? Preso Finalidade e preso Deu o meu livre O Zabu foi preso Deu o meu livre Não O Zabu é calado mesmo Esse povo não liga Esse povo não pode Dar confiança Esse povo é ruim É ruim Esse povo de rua É ruim Por isso não pode ficar Toda hora Abraçando Beijando Isso é problema Dessas pessoas Da rua Não conhece a gente Não tem compromisso É ruim essas pessoas É do demônio Isso não é de Deus não Então tá E o bichinho Ficou calado Né Eu fiquei só Enronando Pra não chorar Né Então gente Esses remédios aí Que a gente não acha A gente não acha menos Mas vou mandar achar Eu vou lá no cameló Ver se eu acho Cameló Né Não tô quietinho A gente não achar Ver se eu peço Uber Pro Zabu Né Então Coisa de Sensuralidade Das pessoas Numa trabalha tão cedo Né gente As pessoas também Tem remédio Né Tô vendo lá Barulho Então Nossas sessões Também Toda hora Sensitático Contra Essas coisas Também Né Vimbando Né É Azulão Essa mania Sua Botar meia fedorenta Dentro de guarda-roupa A barata lá Um dia eu vi um Uma barata Pretuna Uma barata Redonda lá É o Azulão Meio que deixa Com a minha fedorenta De lá Fedorenta Essa piscinha Nem aguenta Essa piscinha Gente Não é condensoso Não Gente Tem uma coisa De vocês Sem que é Leste Que é a coisa De vocês A casa Que você limpa Meus filhos Entendeu Limpa a casa Tem que ser limpa Tá Não é coisa Que vocês querem Não Né Gente Segunda-feira Se der Se der Vai mandar O vídeo Da casa Mobiliário Do Otis Pegar uma Bizinha Gravar lá No gravador de voz Se der Tá Então tá Segunda-feira Tem reunião Raimundo Francisco Segunda edição Então tá Então pessoas Vamos mudar Essa Atitude de vocês Então Essa atitude De vocês não mudarem Né Um dia Né Eu vi uma Corredor lá Na quadra As piscinhas Cheia de Batas mortes Olha lá Polítima Grandona Lá É um Azelo Amigo Né Esse piscinha Foi lá Que ator Jogou todo Lixo Né Esses baratas Aqui Gente Sempre que tá acontecendo Esses baratas Baratas Deixa a gente quieto Não sei o que Que tá acontecendo É tanta barata Que a gente vê Com essa casa A casa Vai ter A casa Vai ter Fortuna Por acaso Tanta barata Assim Tá no mal tempo Pessoal Onde não tem Essas baratas Vé Esses bichos Demônio Esses bichos Que não tem Dática Então Vamos dar A princípio Então É pra você Só que você Poderia saber Né Não te mata Barata Que venena Na casa Da espiceia Teve muito Muito mesmo Lá no Liberdade Não te falo Mas teve Muita barata As espiceia Batavam um por dia O Zabu Era uma criancinha O Zabu Era criancinha O White Boy Tava vivo E as espiceia Mata barata Aqui desse jeito Né O Lúcio Era pra ser inteligente A razão Que não conseguia Codificar Com o pé Da ole felia Chegando no Whatsapp Consegui ignorar Só dele Né O Zabu Tá aqui Né O White Boy Foi pro arroio E o Lúcio Foi pro inferno Né Nunca mais Voltaram Pro inferno Né Chegou Deus O Dr. Watts Codificou da ole felia Chegou no Zap Então tá Falou que a Ganeira Fez Né Fiz gemado Lá no celeiro Lá na zona rural Polícia pegou eles E foi preso Então tá Então Porque Neste instante Também né Reduzir Menos esses insetos Também Enquanto a gente não pega Inseto todo dia Aqui pra matar Né Pega um chinelo Mata Não resolve Pega um veneno Mata Não resolve Põe a bicha na descarga Dá descarga na bicha Não resolve Não É só Aquelas Bichos Menos Não Eu acho Que o Polvo Perto dessa casa aqui Tem uma casa rosa O Polvo Bota remédio O remédio Vou até aqui Por isso Essas bichas vem É isso que eu tô falando Né gente O Polvo Bota remédio Bota remédio Passa pra nossa casa E as bichas aparecem O Polvo Tá botando remédio Pra essas bichas aparecerem É isso O que tá acontecendo Na casa do Juan A casa do Juan Tá cheia de moriçoca O Zabor reclamou pra mim Um dia Um dia pra mim Antes de quando o navio chegar Porque as moriçoca Invade o quadro do Juan É toda moriçoca que invade O pessoal Não dá sossego Esses bichos Nossa É tanta moriçoca Gente É uma Teorexia mania Né gente Não é moriçoca pra lá Porque a gente vai dar moriçoca Mas não é moriçoca pra lá Né gente Porque a gente não tem Condomício Né Né A gente não tem furiço Pra fazer Né Então tá Mas ajuda esse povo Né O povo tá passando Dermite O povo nem vê a hora Saber onde que a hora cai Né A hora vai cair no mesmo Do mesmo compromisso Com esse povo também Né Então tá Vítima e dança Tá pessoal Então O povo também Cai na memória Então tá É gente Tanta bicha assim Chefe que a droga Desaclamou Que matou uma bichona Não A Raquel Acho que é a Raquel Matou uma grandona Lá no quadro dela Um arro Chabara tá no corredor Né É grande mesmo Viu filho É grande Essas duas aí É grande Então tá Quase desabou Não precisa nem falar Nessas ilhas Aquelas baratas Não sei pra que nem sobe Na perna do desabou Nem sente desabou Essas bichas Param dentro De bota na cama De bota da cama Parindo Né Nasce bebê filhote Nojento Aquelas par Esse nojento Né Com pelo na perna Com as baratas Com quatro paredes de pernas Quatro paredes de pernas Isso é Nojento demais É coisa né gente Porque tem celofotose Os inscritos tem celofotose Todo isso tem Celofotose Caranguejo As baratas As baratas Com o escorpião Gente Ó O escorpião Que não cai nesse vídeo Que não esquece Que eu te falo nesse vídeo Escorpião Nem precisa falar Escorpião Pequeninha assim Já tem um veneno Grosso Mata Veneno Tudo Né 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 O escorpião Não teve na área Aqui né Então tá O escorpião Um dia Achou o escorpião Lá no quadro Né Lá na parede Lá Gente O escorpião Que dói mais O zabor Né gente O escorpião Doi mais O zabor O pé das piscinhas É feio gente Ó o tamanho da sola Das pé das piscinhas Vixe Maria O pé das piscinhas Mano O zabor Vai falar pra vocês um dia No adzabizabu Sobre o pé da mãe dele Das piscinhas Meu Deus Depois tá Oito minutos Só adzabizabu Tá Acompanha Então tá Matou um escorpião lá As piscassem os dois lá Meu Deus Meu Deus Não sei qual que eu era Morrer aqui De venenar Mas morreram aqui Viu Lacraia Não tem mais Nunca teve aqui Né Pica algum Morre algum Dá trabalho Né Lacraia Nunca tive aqui Viu filho Então Aqui tem mesmo Barata mesmo Barata Né Esses piscinhas Esses boboletas Me soco Mas que tem aqui Esses bichos peçonhentos Bichos que pica veneno Nunca teve aqui Esses bichos que pica E pronto Então Então tá Fazer chato Meu Deus Ô meu Deus Então Nossas coisas Significa né Porque As pessoas Também se me oferecem Né Olha a cara Esses bichos aí Então Nossas ações Né Porque Nós temos Dos ídolos Né A gente tem falado Muitas vezes Né Para esses meninos Olhar essas coisas Lavar essas luzes deles Vou trabalhar com as coisas Que eu te falo aqui Né Ô meu Deus Tá parado aí Ó Vai te bora Não Coisa chata Então tá Então gente Vou falar com as coisas Pra vocês A louça Esses meninos Deixa lavado Espera para as piscinhas Pra lavar a louça Que tem que lavar Né Gente Muita coisa Significa né Então A louça Nem precisa falar né Fih Nem precisa falar de louça Os meninos Comem pão Olha o pão azulão Como que tem Meu filho Como que tem Nessa coxinha Nessa salgada Não Fih Comer o que tem aqui Viu filho Tá gerando comida aqui Tem que comer pão Outras coisas né Comer pão Que faz pra saúde Essas coisas não Meu filho Então tá Comer pão Comer alguma Que saudade Fique preste Preste pra você Você vai se gerar Mas você vai almoçar Agora Pra andar rápido Tá Então As nossas condições Também Significa as suas Versões Tá Então os meninos É Deixa essas louças Delas lavadas Deixa a louça Lá Né Aquela coxinha Mais fácil Dá barato Meu filho Mais fácil Se você deixar mal Lousa com pão Regulhado Você vai Fanda tudo Né Eu tenho toda A hora de lavar Lava lá Eu vejo uma Pichinha lá Gente Eu lavo louça Todo dia Esses meninos Deixanados Da boa Lavada Ele graças a Deus O caqui E o azulão São os únicos Meninos Aqui Quem lava louça Por aqui Os únicos Meninos Não lava louça Não faz nada Só falta compromisso Cara Cara desultado Isso aqui Não sabe fazer nada Isso aí é desultado Isso aí é Foda de incusência Esses meninos Deu me livre Isso é o darme deles Né Então tá Lava essas porcaria Do demônio Então tá Gente É uma das coisas simples Né Porcaria Desses povo aí No carão Sabe Esses povo aí Tem vergonha na cara deles Então tá Tá vendo que eu sou idoso Sou um senhor de idade Que é dando carão Você pode respeitar Um idoso Mano Então gente Se nossos Dois meninos Que não faz nada Dobra a cama deles Deixa tudo O outro Põe o meio As chulés Entrando na guarda A roupa Tem que guardar a cama O tênis Na cima da cama E isso é coisa De menino de rua Gente Vamos dar essa coisa De malandro De vocês Isso é malandragem Meu filho Vamos parar com isso Né Tem que deixar a casa higiênica Vocês não fazem higiênica Vocês não limpam Vocês não quadram nada Então Higiene meu filho Seja mais higiene Com as coisas Higiene Né Porque Faz higiene Faz bom pra nossa saúde Nós não gastamos dinheiro Pra comprar Pra fazer pra vocês Só foguetal Então Se nossos Seus também Né Então gente Vamos lá Essas coisas Essas coisas Não tem nem um tente Né Então Vamos ver Né Gente Esse piso sai de hoje Né Então pessoas Se inscreva no canal Viu Falar sobre os insetos As baratas Que parecem aqui Né Ontem Eu falei pro Kaki Esse piso vai dar uma surnele Viu gente Se parece Esse piso vai socar de pancada Deixa o pão Tudo lá no chão Meu Deus do céu Conversar com esses meninos Vou ter uma conversa Com esses meninos Porcaria Não se parecem daqui Então Se nós só estamos bem Se consigo né Então Palmas do Z Né Então gente É muito fácil Né Ajuda essas pessoas Que precisam de vida Ajuda essas pessoas Que mandam pra casa limpa Que eu tenho que comer Morte e fome Que eu comer o que tem Que eu comer o que quer Na vida dele Comprar um sal Tocou Pete nosso Comprou uma coxinha Não Come o que tem Meu filho Não compro Não tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Mas você vai comprar O que quiser Eu não quero comprar Porque eu tenho preguiça Sim Vai lá no amiguinho Comprou uma coxinha Não Vai comer o que tem Come lá Deixa bagunçado Dá um trabalho Que as baratas vêm As baratas invadem lá Isso dá barato gente Tem que lavar a luta de vocês Seus meninos Não parece pra nada Olha isso pra eles As piscinhas Tá doendo do pé O Zabu vai falar com vocês O WhatsApp Zabu Isso é tempo Tá O que o pé das piscinhas Passou Viu Vocês acompanham Então tá Então tá Tchau gente Vou acabar esse vídeo Tá Se inscreva no canal Ative o teu sino E alegra mais Tá Liga pra vocês Seguem esse vídeo por aqui Tchau gente Tchau Zabu tá me ajudando Viu Por causa que eu tô muito Doente Pro adianto Que esses povo aí Destocado Deu carão feio Tivesse se esmungado Zabu E é preso Deus me livre Meu filho fosse preso Calado Que esse povo aí É ruim Viu gente Deus me livre Tchau vocês Pessoal Falou Deus me abençoe Vai na paz Beijo Tchau 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 Tchau